Vamos dar início a nossa audiência pública com o tema construído aí coletivamente com os trabalhadores e trabalhadoras da Rio Trilhos, a importância dessa audiência que surge, doutor Fábio, importante, eu já daqui a pouco passo a fala para o senhor, essa audiência surge da denúncia por parte dos trabalhadores e trabalhadoras da Rio Trilhos sobre o processo de demissão coletiva que foi adotada pela empresa, e a gente destaca que o que foi dito pelos trabalhadores e trabalhadoras é que não houve uma negociação prévia com o sindicato, e isso afetou principalmente os trabalhadores acima de 60 anos, isso ficou muito nítido na fala dos trabalhadores e trabalhadoras, e alguns com contrato de trabalho suspenso em razão de problemas médicos, isso também nos chamou muita atenção nesse processo de violação e de atropelamento por parte da empresa, alguns desses profissionais que foram alvos de demissão são especialistas, ou seja, tem uma memória técnica, uma experiência técnica muito ampla na área de transporte, e a gente sabe o quanto isso impacta, inclusive no processo de acidentes, de sucateamento, isso coloca uma dificuldade muito maior ainda no deslocamento dos trabalhadores e trabalhadoras no cotidiano, ou seja, é uma reação em cadeia, não é só o impacto de quem é demitido diretamente, das famílias, mas você tem um impacto em toda a sociedade, você impacta nos meios de trabalho, você sucateia, você coloca a sociedade muito mais vulnerável em relação à incidência de problemas técnicos, técnicos de acidentes com as composições, porque você perde uma memória técnica, uma experiência ampla por parte dos trabalhadores, que têm essa larga experiência, e para piorar, segundo informações dos demitidos, não estão recebendo as verbas recisórias, e a desculpa, doutor Fábio, é que não tem recurso na empresa, a empresa não tem recurso para cumprir com as responsabilidades das verbas recisórias. A Rio Trilhos tem uma importância enorme, a gente sabe que ela tem como finalidade a implementação, a construção, a operação do sistema metroviário do Rio de Janeiro, e a gente sabe que depois da transferência da administração do metrô para a iniciativa privada, a gente vem percebendo o esvaziamento da empresa, da função precípua da empresa, e ainda hoje, mesmo com tudo isso, a empresa tem um papel fundamental na fiscalização do sistema de transporte público, por conta dos convênios, com a agência reguladora, com a própria G-Transp, o corpo técnico da Rio Trilhos, ele tem uma importância no exercício desse papel fiscalizador, ou seja, são, como eu disse, reações em cadeia, que vão incidindo em diversas áreas, não só na empresa, mas impactam diretamente no bom andamento e funcionamento da sociedade como um todo. A gente está num momento muito crítico em relação aos transportes públicos aqui no âmbito do Estado, principalmente na capital, na cidade do Rio de Janeiro, enfim, é notório, todos os dias, a incidência de acidentes, problemas, não só por conta da crise financeira que as empresas e as concessionárias alegam, mas uma crise social também muito grande e é muito complicado para toda a população arcar com as tarifas que são altíssimas e ainda serem colocadas em risco diário. Para além disso, o impacto no sustento das famílias é muito grande, o preço do metrô é atualmente em torno de R$ 6,50, uma das tarifas, se não a tarifa mais cara do Brasil, que compromete 22% do salário mínimo, que já não tem mais o poder de compra. Agora, o poder de compra do piso regional é de R$ 900, pouco mais de R$ 900, isso é de uma indignidade tremenda. E desde 2015, a gente tem aqui, desde 2015, a obra do metrô Gávea segue indefinida, ou seja, tem alguns estudos, a gente tem aqui, da PUC, por exemplo, apontam riscos enormes de afundamento naquela área com buracos que podem vir até 50 metros e que estão inundados desde 2018. Por essa razão, a gente entende que é urgente discutir a situação da Rio Trilhos, não só na questão estrito-senso das demissões, mas o impacto que isso acarreta para toda a sociedade, não é só a defesa estrito-senso do direito dos empregados estaduais públicos, estaduais da Rio Trilhos, mas também do transporte público no estado do Rio de Janeiro. Então, eu já quero passar para o doutor Fábio Vilela, seria ótimo ouvir, eu sei que o senhor vai ficar aí até meio dia e meia, se quiser fazer uma intervenção, é só solicitar, viu, doutor Fábio? Então, eu já abro imediatamente para o senhor para fazer a sua fala. O senhor dispõe de cinco minutos. Bem, bom dia a todas e a todos. Bom dia, saudades presentes na pessoa da deputada Mônica Francisco. Justifico, mais uma vez, a audiência do procurador-chefe, doutor Bertin, que está em sessão no Tribunal Pleno do TRT, me incumbiu de participar dessa audiência pública. E a questão, até porque estou tomando pé da situação, inerente à dispensa em massa, dispensa coletiva, infelizmente é um fenômeno que vem se intensificando ao longo desses anos. Tivemos até recentemente um evento entre juízes e procuradores do trabalho, nos temas foi exatamente esse, sobre a dispensa coletiva, e, por coincidência, foi eu que me manifestei nesse evento, porque todos sabemos que, a partir da reforma trabalhista, o artigo 477-A da CLT foi acrescido, equiparando as dispensas individuais, as dispensas plúrimas e as dispensas coletivas, ou seja, atribuindo, entre aspas, o direito potestativo do empregador de dispensar coletivamente, sem necessidade de autorização do sindicato, e também em relação à inexigibilidade de prévio acordo com a convenção coletiva. É claro que aqui é essa norma, em que muitos, às vezes, defendem que agora, nesse momento, pode ser feita a dispensa coletiva sem prévia negociação, discordamos disso e temos conseguido algumas vitórias relevantes. Porque, primeiro, não se fala aqui em autorização do sindicato, como a lei veda. E não se fala aqui, necessariamente, na celebração de acordo coletivo, de uma convenção coletiva, mas sim uma negociação coletiva. Até para que o sindicato possa participar dessa questão, possa, às vezes, trazer ideias que possam evitar essa dispensa ou, pelo menos, minimizar os seus efeitos. Então, essa é a preocupação do Ministério Público. E, pelo que a deputada me narrou agora, além da questão, afeta a validade da dispensa coletiva em si, já que não foi observada essa necessidade de negociação coletiva prévia, que já era, inclusive, um precedente, já, a jurisprudência do próprio Tribunal Superior do Trabalho, lá atrás, com o caso da Embraer, já estava bem sedimentada, e essa questão veio à tona, de novo, com a reforma trabalhista. Tem dois aspectos também que são importantes. Um, como falei, é a validade ou não dessa dispensa, que aí seja a reintegração desses trabalhadores. Segundo aspecto, o que a deputada colocou, durante os períodos de interrupção e suspensão do contrato de trabalho, o empregado não pode ser dispensado emotivadamente. Isso aí é regra legal, não há flexibilização quanto a isso, e, ordinariamente, nós temos casos aqui, principalmente, eu vejo muito também no setor bancário, muitas dispensas durante períodos de suspensão do contrato, em que os empregados estão adoentados. E, pior ainda, essas dispensas coletivas, válidas ou não, não estão sendo pagas essas verbas recisórias. Então, na verdade, tem três frentes de atuação. Eu queria só fazer uma indagação que, quando eu vi a questão da situação da Rio Trilhos, já foi formulada, já foi feita a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, para eu poder levantar isso e conversar com quem, o membro que estiver à frente, para ver como a gente pode impulsionar melhor isso, para ver o andamento disso? Sim, existe uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, existe uma denúncia, sim, feita pelo semestre. Tá bom. Então, deputado, eu vou acompanhar aqui, mas eu me comprometo, como representante da chefia, é claro, todos já estão acostumados com a situação da independência funcional dos colegas. Acredito que algumas medidas já devem ter sido tomadas, mas eu vou entrar em contato para saber quem é o membro ou a membra vinculado a esse inquérito e pedir uma atenção especial diante, logicamente, nós estamos falando ali de emprego, nós estamos falando de dignidade de trabalhadores, de sobrevivência, para ver se a gente pode chegar a uma resposta mais rápida. Eu não sei se já foi ajuizado alguma ação ou não, se já foi tratada alguma mediação, mas eu me comprometo em nome da chefia em vez de pessoalmente. Muito obrigada, doutor Fábio. Então, pedi ao senhor que tenha, acho que consegue ficar mais um pouco, até meio de 30, né? Eu aguardo, eu aguardo. Para conseguir ouvir um pouco mais, se eu precisar fazer alguma intervenção no decorrer das falas, é só o senhor levantar o dedo, que aí eu já passo imediatamente para o senhor, tá bom? Enquanto isso, eu vou voltar aqui presente, mas eu vou procurar saber com quem está esse inquérito, eu vou entrar em contato lá com o Ministério Público. Muito obrigada, doutor Fábio. Muito obrigada pela sua intervenção, pelo seu comprometimento, não seria diferente vindo do Ministério Público do Trabalho, a gente tem um apreço muito grande e um prazer sempre estar junto e pedir socorro, né? Quando a gente precisa, porque sabe que pode contar sempre, né? Os trabalhadores e trabalhadoras aqui do Estado também, principalmente. Eu já passo imediatamente para o senhor José Danilo, que é presidente do Sindicato dos Metroviários do Estado do Rio de Janeiro. O senhor José Danilo dispõe de cinco minutos. Então, eu já passo imediatamente para o senhor Elias Alfredo, que é representante da CSP com lutas, que dispõe de cinco minutos. Se o Danilo chegar, a gente passa para ele, tá bom? Vou pedir só uma coisinha. Gabriel, você conta o tempo, por favor? Pode deixar. Já vi as mãos levantadas do nosso querido deputado... Recording in progress. Já vi aqui o Édipo da Getransp também vai falar, já está aqui o Édipo Ásaro. Fiquem tranquilos que a gente vai franquear a fala, viu? Vamos garantir aí o microfone fechado. Elias, eu passo imediatamente para você. Assim que o Gabriel levantar a caneta, encerrou o seu tempo. Muito obrigada, Elias. Está conseguindo aí? Por favor, querido, fique à vontade. Você tem cinco minutos. Muito prazer em tê-lo aqui conosco, viu? Igualmente, deputada Mônica. Nós queremos aqui agradecer a presteza diante desse tema tão custoso para nós, e para nós, da Central Civil Popular, CSP, com lutas. Já visto, estamos falando de condição de trabalho, estamos falando de emprego, estamos falando de um transporte social na cidade do Rio de Janeiro, que tem uma importância vital, que chama-se tema metroviário. O que é lamentável nisso tudo, diante dessa medida do Estado, das demissões de massa, a forma arbitrária como está sendo implementado, é saber que é o seguinte, a RioTriz não tem verbas próprias já há muito tempo. É o Estado quem paga direto. A RioTriz, hoje, sendo a empresa responsável por planejar e implementar o sistema metropolitano do Rio de Janeiro, como sempre foi, na medida que ela é subsidiária, ela sucedeu, aliás, da Companhia de Transporte Metropolitano do Estado, ela tem uma responsabilidade do ponto de vista técnico, do ponto de vista da mão de obra especializada, que construiu esse patrimônio. Um patrimônio que físico representa em torno de 20 bilhões de reais, sob um regime de concessão, a partir de 1998, em que, de forma administrativa, política e jurídica, há uma promiscuidade nesses três campos, se levarmos em consideração o que foi a concessão feita em 1998, no mesmo momento, para o Portrans, o Grupo Oportunis, em seguida, Citibank, em seguida, o Inverpar, e, hoje, Mubadala como sócio majoritário dessa concessionária, sem, inclusive, respeitar critérios jurídicos e políticos, como foi feito na década de 1990, porque foi uma troca de patrimônio feita de forma arbitraia, literalmente arbitraia. Quem concedeu, ou qual foi o fórum jurídico e político que garantiu Mubadala, hoje, ser detentor desse patrimônio, ou, melhor, controlador? Como se pode ignorar um momento tão dramático para os trabalhadores do setor de transporte metro-serviário, tal qual para a população, ao Estado tomar a iniciativa de dispensar a mão de obra especializada da engenharia e da fiscalização, quando se tem em Gávea, como parte da obra da linha 4, uma das obras mais caras do planeta, ignorar o risco eminente de um deslizamento que possa causar danos profundos de vidas humanas, que arrastará a PUC e os prédios no entorno, fruto do que aconteceu no passado, na administração que fez essa construção arbitraia também da linha 4. E é disso que nós estamos falando, nossos empregos, nossas vidas, nossa capacidade profissional, técnica, especializada, ele dava. A Metro Rio e Vietar deteriorou a qualidade do sistema de transporte metro-serviário do Rio de Janeiro de forma categórica. Só fez gestar prejuízos e ônus para a população usuária. Nós temos o sistema de transporte metro-serviário mais caro do país e, quiçá, do planeta. No entanto, a qualidade do serviço vem decaindo a cada tempo. O Estado tem responsabilidade nisso. Os administradores do Estado, seja no Parlamento, seja no Executivo, que são elites para administrar para o povo, quando sentam nos seus gabinetes, passam a destinar seus objetivos políticos para o setor privado. E é isso que está acontecendo nesse momento. Colocar na rua, na rua da amargura, profissionais, com tamanha especialização, sem ignorar que não houve substituição dessa mão de... seu áudio, Elias. Seu áudio fechou, Elias. Nós não estamos chovendo. Gente, aconteceu alguma coisa? Talvez tenha caído ali a rede do Elias. Enquanto ele volta, eu vou passar... Elias, voltou? Seu áudio fechou e parece que caiu aí. Voltou, voltou. Você estava falando da qualidade dos gestores, dos gestores públicos que são eleitos. Sim, que, ao assumirem, viram as costas para o público, para o povo, porque, afinal de contas, o transporte público atende a classe trabalhadora. No entanto, a gente vê a queda na qualidade do sistema, a gente vê essa dramática situação em relação à questão de riscos reais, mas a gente está vendo ignorar a importância da mão de obra técnica do setor de fiscalização, que tem o convênio com a G-Trans, no sentido de preservação desse patrimônio, que pertence ao Estado, que pertence à Rio Triste. Na contrapartida disso tudo, está acontecendo a substituição da mão de obra na área da fiscalização. Estão desfazendo de técnicos da área de engenharia com capacidade imensurável, tal qual o nosso pessoal da fiscalização, tal qual o pessoal da administração. É disso que estamos tratando aqui, deputada. É muito importante que haja, através do Parlamento, através do Ministério Público, uma intervenção objetiva sobre essa situação, sobre esse quadro dramático que estamos vivendo enquanto trabalhadores, mas também enquanto população usuária que está sentindo na pele hoje, ou no bolso, melhor dizendo, o custo da passagem mais carregamento do país. Então, nós queremos ter o acesso, inclusive ao laudo técnico em relação à questão de metrô, para que a gente possa tornar pública a população usuária, o que significa a situação do metrô do Rio de Janeiro no ponto de operacional, de obra e de custo. Isso é determinante. Nós fazemos esse chamado ao Parlamento e ao Executivo e ao Ministério Público. Desculpe, senhor. Postei aqui, me desculpe. Agradeço pela atenção. Nada, sem problema. Desculpe a gente ter que interromper assim, mas é ruim, mas não dá para ser de outra forma. Infelizmente. Muito obrigada, Elias, pela sua exposição, que reforça a nossa preocupação. Eu já quero passar imediatamente para o meu queridaço, deputado Dionísio Lins, nosso presidente da Comissão de Transportes, também membro atuante e ativo da Comissão de Trabalho. Querido, passo agora para a sua saudação como presidente também da Comissão de Transportes e membro dessa Comissão de Trabalho. Meu querido deputado Dionísio Lins, e já proponho a vossa excelência que nós possamos fazer uma segunda audiência ampliada, deputado Dionísio Lins, com esse tema, inclusive, sobre a linha 4 e os riscos de infraestrutura, nesse sentido, e o próprio valor das passagens, todo esse tema que vossa excelência toca tão bem na casa, que impacta o nosso povo. Seja muito bem-vindo, é um prazer. Nobre e querida presidente, eu sou seu fã, quero parabenizá-la pela bela atuação à frente da Comissão de Trabalho. Devo dizer que tem muita tranquilidade em acompanhar os seus atos. Porque são atos transparentes, em defesa do trabalhador. Eu sempre digo o seguinte, o empreendedor é para praticar bondade, quem pratica bondade é o governo. Então, nós temos que alinhar e fazer um ajuste de conduta. Porque, realmente, hoje, a gente verifica e acompanha constrangimentos diversos do trabalhador. O que nós temos acompanhado também, presidente, são pessoas que estão perdendo seus empregos. Porque, veja, a pessoa sai de Jatemi. Vamos dar um exemplo desse. E aí tem que vir para a cidade. Não tem o transporte, daqui a pouco o patrão vai substituir esse trabalhador ou o trabalhador para o outro pé de casa. Então, a coisa está muito descontrolada. Eu estou, às suas ordens, eu tenho encaminhado diversas reclamações ao Ministério Público. E não vou parar de fazê-lo. Eu tenho pedido ajuste de conduta para esse descontrole que está. Veja, se a gente for avaliar, nesse momento, a questão da prestação de serviço no transporte, seja ele qualquer que for, está todo ele constrangido. Nós estamos acompanhando um sucateamento do atendimento a um usuário. De modo que eu estou de pé e a ordem aqui à sua disposição, acompanhando a reunião e pronto para agir como presidente da Comissão de Transporte, com meus pares, tudo aquilo que a senhora determinar aí, nesta reunião, em defesa do trabalhador, porque ninguém aguenta mais. Quero cumprimentar o meu amigo e querido companheiro Gilberto Palmares, que esse é um jovem deputado, companheiro e guerreiro, que eu tiro o chapéu. Cumprimentar a senhora, a todos os parlamentares, a todos aqueles que conosco estão nessa audiência e dizer que parabenizo o seu comando na Comissão de Trabalho. Tenho dito que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada, deputado Dionísio, querido amigo, também muito atuante aqui nessa casa. Eu já passo imediatamente para o senhor Heber Fernandes da Silva, que é da Comissão contra as Demissões na Rio Trilhos, e já mencionar aqui a presença do nosso companheiro do MNU, Marcelo Dias. Cadê o Heber? Porque são vários quadradinhos. O Heber está aí. Bom, assim como o José Danilo, se o Heber entrar, a gente coloca ele, eu passo imediatamente para o Sandro Alex de Oliveira, que é representante da CUT, para fazer o uso da palavra por cinco minutos. deputada, o Heber se encontra, mas está com o áudio desligado. Queria sugerir, o Sandro confirmou presença, mas também não está aqui na sala. Então, enquanto o Heber se organiza, eu passo para... Deixa eu passar aqui para... Para o Paulo. É, eu vou passar para o Paulo da CTB. É isso mesmo. Paulo, você tem cinco minutos. Bem, deputada, boa tarde mais uma vez. É um prazer dividir com você uma sala de audiência. Reflete bem a sua preocupação com os trabalhadores e as trabalhadoras. saudade de nosso companheiro Flávio Vilela, do MPT, meu amigo Heber, o Vinícius, que assessor do Eliomar, nossa companheira, sua elite, do mandato da Rejane, ao deputado Dionísio Lins, o companheiro Zé Mauro, da CSB, ao amigão Marcelo Dias, ao Gilberto Palmares, aí que está na sala. Desejar uma boa tarde para todos. E dizer aqui, deputado, é o seguinte, a história se repete, mais uma vez, com muita dramaticidade. Esses companheiros da Rio Trilhos, no passado, ficaram com seus empregos garantidos por uma luta purista muito grande que se desenvolveu na Assembleia Legislativa. Vários parlamentares tiveram a frente dessa batalha, lembro do ex-deputado Edmilson Valentim, próprio Gilberto Palmares, acho que está aí na sala. E foram vários decretos, leis que foram sancionadas pela ex-governadora Benedita da Silva, que garantiram o emprego desses servidores públicos e garantiram a memória de um projeto de transporte do Rio de Janeiro que esses trabalhadores e essas trabalhadoras construíram. Se fosse levado a cabo, o Rio de Janeiro hoje não vivia esse drama que a gente está assistindo diariamente. a G-Transp que está aqui na sala, precisa responder o que a gente faz para fiscalizar a Rio Trilhos, o sistema metroviário, o sistema de transporte no Rio de Janeiro, porque todo dia é um sacrifício imenso para quem vem do Ramal de Gramasco, para quem vem de Saratuluna, para quem vem de Santa Cruz em direção ao centro da cidade. São milhões de pessoas que ficam reféns desse sistema de transporte para comido, derivado de um sistema de privatizações que as elites governantes do Rio de Janeiro fizeram a partir do governo Marcelo Alentara e do governo Fernando Henrique Cardoso. O Elias foi feliz quando trouxe aqui esse tema. Me parece, deputada, que acho que uma das medidas que deveriam ser pensadas de imediatamente é como que a Assembleia Legislativa pode estabelecer novamente, não sei se é o caso aqui, mas eu já sugiro que seja pensado, seja medida legislativa de proteção a esses empregos ainda que ainda existem, porque não se investiu mais na Rio Pires. Mas se existem possibilidades, se existem condições de se garantir por medida legislativa, exemplo do que foi no passado, eu já sugiro que seja aqui uma das decisões dessa audiência. Acho que a presença do deputado Dionísio Lins aqui tem uma importância muito grande, quero saudar a presença dele, porque a Assembleia Legislativa, deputado, precisa tomar para si esse debate sobre a questão dos transportes no Rio de Janeiro, não dá mais para milhões de passageiros da região metropolitana do Rio de Janeiro ficar reféns desse sistema que está destruindo a vida das pessoas. São horas e horas que a gente perde no dia a dia dentro dos meios de transporte aqui no Rio de Janeiro. Veja só a situação do BRT, todos os dias a gente filma, fotografa, pessoas penduradas nas portas do BRT e o sistema que foi feito para andar com outro formato, tem um formato de maior tranquilidade, de maior conforto e não é o que a gente está vendo. Então, a sua presença a ti, deputado, eu acho que é de uma importância muito grande, porque a Assembleia precisa tomar para si o debate sobre essa questão dos transportes públicos no Rio de Janeiro. Me parece que nós teremos que debater a fundo a necessidade de uma reestatização do sistema metroferroviário do Rio de Janeiro, que está comprovado que a privatização não trouxe os resultados prometidos, tanto o sistema do metrô quanto o da Rio Trídeos, não entregaram ao povo aquilo que prometeram. Eu lembro, deputado, que nós estávamos na linha de frente contra a privatização e o que a gente mais ouvia dizer que seria o entrega ao povo o melhor e maior sistema metroferroviário do mundo. e a gente passados todos esses anos o que a gente vê é um sistema em que oferece ao povo muita dificuldade. Eu acho, deputado, que uma das providências que a gente pode tratar aqui nessa audiência é como proteger esses empregos. Lembro que foi na época tendo um debate muito grande dentro da Assembleia Legislativa e esta Assembleia tomou a iniciativa através dos detretos legislativos de leis que foram sancionadas pela ex-governadora Benedita da Silva de proteger o emprego, de proteger o emprego daqueles que precisam, porque nós estamos num Brasil de muita dificuldade, com a travesti gigantesca, desemprego, desalento e o que o governador do áudio tráfico quer jogar no olho da rua mais gente para ficar desempregado. Então, eu gostaria que em nome da nossa central de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, deputada Mônica Francisco, mais uma vez agradecer esse espaço. Essa parceria tem sido muito importante dentro da luta dessa comissão em defesa da sociedade pública e de tantas outras categorias que retorrem a essa comissão para defender seus direitos e gostaria aqui de finalizar exatamente com essa preocupação. Existem condições do Ministério Público interromper esse processo de demissões. Existem condições da Assembleia Legislativa através de um deteto legislativo, através de uma lei combinada com vários parlamentares tratar da proteção desses empregos. Se houver, deputado, eu faço esse pedido aqui, esse apelo que os parlamentares que estão aqui nessa sala tomem essa iniciativa e que a Assembleia Legislativa consiga de fato proteger os empregos desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Isso aqui, um grande abraço para você mais uma vez, Mônica. Força na luta! Muito obrigada, Paulinho. Quero aqui fazer menção também das assessorias, vejo aqui, porque são algumas páginas, tem duas, às vezes o quadradinho está em uma, não está na outra. Sueli sempre presente, saudar aí o mandato da nossa queridona, deputada enfermeira Regiane, parceira de luta e também vice-presidenta dessa comissão, está sempre com a gente nessa construção. O mandato do deputado Eliomar, vale lembrar, veja aqui o Pratinha, que está aqui acompanhando, deputado Eliomar, que tem uma atuação nessa pauta muito forte também. eu quero já propor na esteira da fala do Paulinho, se for possível, que a gente consiga hoje ainda encaminhar um GT, pensar nas representações aqui, para a gente pensar um GT, para conversar mais efetivamente a Miúde, inclusive, talvez uma reunião no próprio Ministério Público, doutor Fábio, pensando aí essa sugestão do Paulinho, nessa dinâmica que os trabalhadores também, os trabalhadores, servidores da SEDAI também fizeram com a gente, para pensar a proteção desses empregos, porque a proteção desses empregos não se justifica só, estrito o senso, pela questão individual dos trabalhos, dos postos de trabalho, mas, repito, o impacto disso em torno da sociedade. Então, chama a atenção do deputado Dionísio Lins também, que a gente possa encaminhar uma representação da sua assessoria para estar também compondo esse GT. Vi que Pratinha abriu aí a câmera, deputado Eliomar, Regiane, e depois a gente articula com outros parlamentares também, para que a gente possa esmiuçar cada ponto que tem a ver diretamente com essa questão da perda dos postos de trabalho desses profissionais que são, repito, memória técnica, que têm uma larga experiência técnica e que acabam impactando. Quer dizer, a gente só aqui já viu pontos muito sensíveis, perda de empregos, perda de memória técnica, impacto na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, dito aqui pelo deputado Dionísio, que moram mais distantes da capital, que vêm da Baixada Fulminense, que vêm de áreas distantes e que perdem também seus postos de trabalho porque não se consegue garantir a efetividade dos transportes e os valores também das passagens. Eu passo imediatamente para o companheiro Gilberto Palmares para fazer o uso da palavra por quatro minutos. Eu quero aqui saudar a todos e todas presentes, saudar em especial essa grande guerreira que é a deputada Mônica Francisco, que coloca a LERJ em defesa mesmo dos trabalhadores, deputado Dionísio Lins, deputado Elemar Coelho, sindicalistas aqui presentes. Pelo pouco tempo, deputada, eu queria me fixar num único ponto e apresentar uma sugestão. Eu presidi alguns anos atrás a CPI das Barcas na LERJ e fui vice-presidente de uma comissão presidida pelo deputado Elemar Coelho sobre transporte sobre trilhos e enumeramos um monte de situações de acidentes inclusive com vítimas que aconteciam nas barcas até alguns anos atrás e nos trens. Eu acho importante a AG Transpo estar aqui presente porque ela pode estimular isso e o Ministério Público. Mas eu acho que era importante que a Comissão de Trabalho, que a Comissão de Transporte e outras áreas se dirigissem ao chefe do Ministério Público porque essa questão afeta várias áreas do Ministério Público. Essas demissões, eu não tenho a menor dúvida, elas são absolutamente ilegais, não é apenas pelo tocante a emprego, é porque elas colocam em risco inclusive a integridade física dos usuários do metrô e das barcas. Desde que o metrô e as barcas foram privatizadas e que foi criada a AG Transp, nunca foi feito concurso público para montar a equipe de fiscais da AG Transpo. Os fiscais da AG Transpo no metrô e nas barcas nesses 22 anos são os técnicos e profissionais da Rio Trilhos, sejam os que ficam na retaguarda, sejam os que trabalham na ponta. Então, eu quero afirmar aqui que a demissão desses empregados, para além da questão do emprego, coloca em risco a integridade física dos usuários do metrô e das barcas. Quem vai fiscalizar a barca e o metrô se esses profissionais forem demitidos? Eu te estimulei na CPI das barcas o papel importante, inclusive nos acidentes que houveram nas barcas. Quem vai? Porque não tem fiscal. Fiscal tem que ser alguém de uma empresa, de um ente... ...que o Estado fizesse concurso público, ele precisaria contratar fiscais, qualificados e treinados. Então, os únicos profissionais... Gilberto, seu áudio fechou. Seu áudio, Gilberto, fechou. Seu áudio fechou, Gilberto. É preciso procurar outras áreas do Ministério Público que essas demissões são, sim, ilegais. É uma irresponsabilidade processar essas demissões porque eu afirmo que elas colocam em risco a segurança dos usuários diários do metrô e das barcas. Não se monta trabalho de fiscalização, não se treina fiscais de uma hora para a outra. Esses são os trabalhadores, que falou aqui em memória técnica, que já conheciam o metrô desde quando era estatal e que colocaram o seu conhecimento, a sua experiência. A AG Transp sabe disso. A gente já brigou aí dentro da LERG quando quiseram cancelar o convênio da AG Transp com o governo do Estado porque cancelar significava acabar com os fiscais. A AG Transp, inclusive, importante ter aqui um representante, será responsabilizada porque o papel é dela e quem fiscaliza por ela são os profissionais do Rio Trídeo. Então, acho que os vários aspectos que foram falados podem finalizar. Mas eu queria me fixar nesse ponto. As demissões são ilegais porque demitir os técnicos e profissionais da Rio Trídeo significa deixar o metrô e as barcas têm fiscalização e isso compromete inclusive a segurança dos usuários das barcas e do metrô. Obrigado. Gilberto, muito obrigada pela sua sugestão já está anotada aqui. muito importante. Eu já vou, Heber, passar para você. Você está com dificuldade. Peço só que você feche o seu áudio por um instante e pedir ao doutor Fábio para, após a fala do Heber, que é da comissão contra as demissões, o senhor também possa intervir aí. Eu acredito que o senhor tenha algum ponto e se despedir por conta do seu horário. Ah, Heber, eu vou então passar para o Heber cinco minutinhos e em seguida já passo para o senhor se pode já se despedir também. Está bom, doutor Fábio? Obrigada. Heber, você dispõe de cinco minutos para usar aí a palavra, por favor. Heber Fernandes. Tudo bem? Heber, você tem a palavra agora, que é da comissão contra as demissões na Rio Trilhos. A gente quer te ouvir. acho que o Heber está tendo problemas aí, com o áudio dele. O microfone dele está desligado. Heber, é importante você... Ligou agora? Ligou. Ótimo, estamos te ouvindo. Então, boa tarde. Eu queria ir falar exatamente nessa linha que o Gilberto colocou. Eu perdi um pouco uns 20 minutos que minha internet caiu, mas eu ouvi um pouco do que o deputado Gilberto Palmares falou. É justamente nessa linha. Não é possível que o Estado, que a Rio Trilhos representa, o Estado, é uma empresa estatal, que faça um negócio desse, assim, arbitrariamente, esse tipo de demissão. Porque o contrato de concessão prevê essa fiscalização. Quando foi criado o PED, o Programa Estadual de Desestatização, previa que seriam criadas as agências de transporte, no caso, as de Transp hoje, e que ela teria o poder de fiscalizar. Então, não é só a questão da operação e da manutenção, é claro que isso é vital, importantíssimo. Existe um patrimônio de cerca de 20 bilhões que é da Rio Trilhos, está no balanço patrimonial, que é publicado todos os anos com atraso, mas é publicado, está na página da Rio Trilhos. Existe um patrimônio, as galerias, os trens, todo o equipamento, o pátio de manutenção, o centro de controle operacional, tudo isso continua pertencendo ao Estado e é a Rio Trilhos a responsável por esse patrimônio, a manutenção desse patrimônio. Então, não há como ter, imagine cada um se tivesse um patrimônio 1% disso. A gente faz o imposto de renda todos os anos com o nosso saláriozinho pequenininho, dá um trabalho danado. Imagina controlar, tomar conta de um patrimônio de 20 bilhões, porque ele está cedido, emprestado, uma palavra mais popular, para a empresa concessionária, mas ele continua sendo nosso, do Estado, nós compramos isso, então tem que ser fiscalizado, todo esse patrimônio tem que ser fiscalizado. E a operação e a manutenção, também, claro, evidentemente, porque aí você está trabalhando direto com o usuário, com o cidadão que vai, que volta e tal, e as coisas têm que estar funcionando bem. então, não dá para o Ministério Público, não dá para o Judiciário, quer dizer, passar mais algum tempo sem intervir nessa situação. O que está acontecendo na Rio Trilhos, eu sou da área de administração, da área de auditoria, é um... de respeito para com os empregados lá, né? e aí você trabalha lá, conhece todo... e você é retirado e vem uma pessoa e diz, eu vou assumir isso aí, você fica aí fazendo as coisas que o chefe agora sou eu, você vai fazer o que eu mandar. E o cara não conhece nada, essas pessoas que estão sendo colocadas não conhecem nada. Então, com relação a... objetivamente, com relação à questão da manutenção da operação, você está lidando com vidas, né? Que vão e que vêm diariamente milhares de pessoas, né? Com fiscalização já acontece o que acontece, que a gente sabe, né? Imagina sem fiscalização. Então, o Ministério Público tem que atuar o legislativo através de você, deputado, que eu quero agradecer, enquanto metroviário, o Judiciário tem que atuar nesse processo, porque esse nosso executivo está deixando muito a desejar. É por aí que eu quero falar. Obrigado e boa tarde. Obrigada, Heber. Doutor Fábio, o senhor poderia segurar para nós ouvirmos o senhor Ed Poázaro da AG Transp, porque eu acho que deixaria sua fala até um pouco mais redondinha, mais robusta. Tá bom. Posso ir? Aguardo. Muito obrigada. Então, Ed Poázaro, representante da AG Transp, o senhor dispõe de cinco minutos, muito obrigada pela sua presença aqui. Informo aos presentes e às presentes que nós fizemos o convite à presidência da Rio Trilhos, nós também convidamos as associações de bairro para estarem presentes. Não vi nenhuma manifestação de presença das associações convidadas, da Gávea, da Praça Sãs Penha, também da Glória e não tivemos esse retorno e não sabemos se está aqui. Se estão, eu gostaria que se anunciassem no chat ao lado. Então, o senhor Ed, o senhor dispõe de cinco minutos. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todas as autoridades presentes e aos demais presentes também. Agradeço a oportunidade da fala, deputada, e agradeço também a fala do deputado Gilberto Palmares. Eu acho que ele já trouxe uma boa ideia do que seria o que eu tenho a trazer. O presidente me pediu que eu trouxesse um pouco do testemunho e um pouco da importância que a Rio representa para a agência. Eu acho que eu tenho que dar um passo atrás, falar sobre a importância da Rio Trilhos para o contexto de transporte dentro do Estado do Rio de Janeiro. Como foi mencionado, a Rio Trilhos é a interveniente do Estado no contrato de concessão do serviço público de transporte. O serviço público é um direito essencial, um direito social, constitucional de todo cidadão. E através da concessão realizada, que hoje é operada pela concessionária da Metrorio, quem representa o Estado dentro desse contrato, é a empresa Rio Trilhos. E é quem tem, de fato, pessoal técnico, especializado, até para opinar e elaborar pareceres específicos sobre o tema. A G-Tramp, como mencionado também, nunca fez um concurso público e a gente não dispõe de mão de obra especializada, engenheiros especializados na operação metroviária, nos sistemas e subsistemas existentes dentro da operação metroviária. E a gente conta com bastante com essa capacidade da Rio Trilhos. Hoje, a Rio Trilhos tem um papel duplo dentro do sistema de metrô e ele ainda tem, como mencionado pelo deputado, um papel na fiscalização da barras. O papel duplo dentro do metrô é que, como sendo representante do Estado, a Rio Trilhos tem, através dos seus técnicos e através dos seus representantes, o papel de pautar qual é o que o Estado almeja e o que o Estado necessita dentro do contexto do contrato de concessão. Porque a gente tem aí três entidades dentro de um contrato, ou seja, o Estado que concede o serviço, a concessionária que opera os serviços dos usuários e a Rio Trilhos representa um desses pilares, ou seja, eles têm que dizer qual o nível de qualidade exigido e eles têm que brigar pelo lado do Estado ali dentro. E precisa, obviamente, de pareceres técnicos e equipe técnica ali dentro, até para tratar de questões extra-contratuais que no âmbito da AG Trans, a gente fiscaliza contratos operacionais. Então, o caso da construção da linha 4, a construção da estação da Gávea não entra no âmbito da AG Trans, isso é único e exclusivamente no âmbito da Rio Trilhos e do Estado. Então, o primeiro papel da Rio Trilhos é, de fato, representar o Estado na matéria que lhe compete aí da especificidade da operação metroviária. E o segundo papel é que a gente, através de um termo de cooperação, como foi mencionado, a gente compartilha do conhecer técnico desses especialistas de forma que dentro de uma programação tratada em colaboração, alguns desses servidores são disponibilizados para a gente em modelo parcial para nos dar suporte à fiscalização. E aí, a gente tem dois tipos de servidores que dão suporte para a gente no âmbito da Rio Trilhos, que são os gestores de fiscalização que ficam dentro do centro de monitoramento das concessionárias lá nos 6CC, acompanhando as operações de metrô e de barcas para fazer a fiscalização via monitoramento de câmeras, e os monitores que vão a campo conferir justamente a qualidade e a execução dos serviços dos dois serviços aqui para o Estado dentro do Estado, e subsidiam os estudos e pareceres técnicos que a gente elabora dentro da agência reguladora. Eu gostaria de trazer um dado que considero talvez importante. Esse convênio é um convênio que é renovado todo ano e o convênio atual vem esse dia 27 de abril. Hoje, a gente tem 41 servidores cadastrados. A gente enviou no dia 1º de março um ofício de intenção sobre a renovação do convênio. A gente ainda não recebeu uma resposta sobre esse ofício de intenção e eu considero que talvez seria um ponto importante de atenção para a gente deixar considerado, para a gente saber o que pode ocorrer. Então, pode ser que a partir do dia 27 de abril não tenha mais um convênio de colaboração e aí a gente no âmbito interno da G-Trans a gente vai ter que desenvolver novas técnicas e ferramentas para elaborar, mas obviamente perdendo a qualidade que a gente tem hoje com a colaboração no convênio. Desde o dia 16 de março o pessoal que estava em disposição do convênio estava trabalhando através de método não presencial. a partir do dia 21 de março eles retornaram ao presencial, ou seja, a gente ficou em um período de dois anos com uma certa deficiência, uma certa carência no nível das informações, mas nunca deixaram de prestar o serviço de fiscalização dando apoio ao convênio através de método presencial e aí também não encaixo todos, mas o convênio sempre esteve vigente durante esse período e a partir do dia 21 de março agora desse ano o convênio voltou a seu funcionamento pleno, inclusive com as atividades de fiscalização presenciais. Eu acho que eu me excedi no meu tempo aqui, mas eu achei importante trazer essas informações aqui para o âmbito da audiência e agradecer pelo espaço aí cedido. A gente vai estar à disposição para compartilhar e para ajudar. Junto aqui comigo está o Guilherme Meleiro, ele é o gestor desse convênio, então ele é a pessoa que responde pelo convênio dentro da G-Trans, mas eu achei importante também trazer essa fala até para demonstrar a importância que é a Rio 3 no contexto do transporte do Estado do Rio. Muito obrigada, Ed. Eu gostaria de pedir a você, se for possível, que você encaminhe para nós da Comissão de Trabalho e se o deputado Dionísio quiser e achar por bem, nós também podemos encaminhar para a Comissão de Transporte, mas encaminhando a Comissão de Trabalho o senhor também vai ter ciência, deputado Dionísio. As informações de forma mais organizada e materializada num documento, Ed, você consegue fazer isso para nós? O Guilherme pega no final da audiência o contato, o caminho correto e a gente pode fazer isso. Pois não. Eu pediria a Lúcia, a nossa secretária da Comissão, para se colocar aí no chat e o e-mail também para que seja enviado. O Gabriel também pode colocar para enviar com cópia o e-mail oficial. para nós recebermos aí e a gente pode, nesse GT que eu propus, que eu acho importante a gente fazer esse GTzinho e aí pedir a todos que coloquem aqui no chat os seus contatos de WhatsApp, por favor, para a gente organizar e ver quem define aí nesse GT. Gilberto está convidado se quiser participar conosco na discussão desse GT também. eu já passo imediatamente para o doutor Fábio, que gentilmente assou até o seu horário de saída para ouvir um pouco, mas eu achei importante que ele ouvisse também o representante da GTrans. Muito obrigada, doutor Fábio. A palavra está para o senhor aí também para a sua intervenção e despedida. Eu agradeço, foi bom ter ouvido todos falarem. Logicamente, eu abordei a questão afeta especificamente a legalidade ou não da dispensa sob enfoque do contrato de trabalho, porque a partir do momento que nós judicializamos isso, levamos para a justiça do trabalho, com certeza essa vai ser a primeira questão a ser superada. Por óbvio, vários outros impactos em relação desta conduta vão trazer sérias consequências para o transporte coletivo em geral, para a sociedade. não há nenhuma dúvida em relação a isso. Mas eu já entrei em contato, conforme prometido, com a coordenadoria de primeiro grau. Acabei de saber, até coloquei, deputada, no chat, questão de transparência que todos terem conhecimento. Essa denúncia, ela gerou uma notícia de fato, que é um procedimento investigatório que foi distribuído ao colega procurador do trabalho, Marco Antônio da Costa Prado. Segundo eu fui informado, já houve um peticionamento dirigido a ele, talvez tenha sido do sindicato, eu não sei, solicitando uma audiência e automaticamente foi para ele para a deliberação. Então, eu me comprometo aqui perante essa comissão a entrar em contato com o doutor Marco Antônio da Costa Prado, pedir uma atenção especial a esse caso, que ele consiga ouvir os interessados do sindicato e que nós possamos, como sempre, tentamos fazer isso, auxiliar na resolução dessa demanda. E eu, como atuo no tribunal, a questão da Rio Trilhos, fico vendo muito até a Justiça do Trabalho sobre a questão do patrimônio, já vem desconsiderando a personalidade jurídica da Rio Trilhos e atribuindo a responsabilidade em execução ao próprio Estado do Rio de Janeiro. Isso já acontece em vários processos individuais isso. Responsabilizando o Estado do Rio nessas execuções individuais. Isso eu posso falar que eu acompanho isso diariamente. mas tudo agora no que esteja essa questão, logicamente, vai ser o promotor natural do Dr. Marco Antônio da Costa Prada. Então, me comprometo assim terminando, agora o caminho para a audiência, já entre em contato com ele e peço uma atenção que ele delibere para que o sindicato possa conversar e ele adotar as medidas necessárias no âmbito do Ministério Público do Trabalho. deputado, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a presença a poder participar e falar pelo Ministério Público e peço desculpa por ter que me ausentar porque é uma audiência atrás da outra, são várias sessões, então, para a gente dar conta de tudo, não é fácil. Muito obrigado. Obrigada, doutor Fábio Vilela. Eu agradeço imensamente pela sua presença, muito importante, muito elucidativa. Obrigada pela presteza entrar em contato com o nosso promotor que acompanha lá, o procurador que acompanha o caso, o doutor Marco Antônio, então, é só agradecer mais uma vez, reiterar a importância do Ministério Público do Trabalho conosco aqui, sempre nos orientando, nos auxiliando, ajudando para que a gente possa garantir a efetividade do trabalho e da defesa dos trabalhadores e trabalhadoras de serviços tão fundamentais e essenciais como esse. Muito obrigada e o que precisar também nos acionar, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada pela sua presença. Boa tarde. Eu quero informar também que nós convidamos o presidente da Rio Trilhos, o senhor Gilberto Gueiros, secretário estadual de transportes, o deputado Dionísio e demais aqui, o senhor André Luiz Narras, mas eles não responderam. indago se há alguma representação da Secretaria de Transportes ou da própria empresa Rio Trilhos. Não, né? Então, eu passo imediatamente ao José Marcos, que está com a mão levantada aí para fazer a sua intervenção. Marcelo Dias também tinha levantado, deixa eu ver se ainda continua com a mão levantada para falar. Então, José Marcos, eu passo para você para fazer uso da palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Mônica Francisco. Todos os deputados presentes, todos os presentes aqui. Eu quero saudá-los e agradecer essa disponibilidade de vocês para esse assunto. eu gostaria de complementar algumas informações que eu considero importantes. Primeiro, explicar que o papel da fiscalização, o papel do pessoal que trabalha, da Rio Trilhos que trabalha na Agetrans, além de ser os olhos da Agetrans, ele também tem um papel primordial de manter o patrimônio. Haja vista que esse patrimônio de 20 bilhões, ele pode se deteriorar rapidamente. se não houver as manutenções adequadas, se não houver os procedimentos adequados de operação e manutenção, esses equipamentos que duraram 40, 30 anos mais antigos, 40 anos mais antigos, eles vão durar 20, 30, e com certeza o Estado vai ser lesado. É importante também observar que as empresas privadas, elas visam unicamente o lucro. E como esse patrimônio não é delas, se não existe uma fiscalização, eles não vão gastar dinheiro, eles não vão investir na manutenção, na preservação desse patrimônio. E eles só o fazem hoje porque são obrigados, porque são vistos, porque são fiscalizados. Isso sem falar em algo muito mais importante do que esses 20 bilhões, que é a vida dos usuários. Por uma coincidência, nessa madrugada, e em outras também conversando com pessoas que trabalham na manutenção, pessoas que vieram de outros lugares, vieram principalmente da Supervia. Tenho encontrado entre as terceirizadas, entre as empresas que prestam serviços ao Grupo do Metrorio, vários técnicos que são oriundos da Supervia. E eu não pude comprovar, é claro, eu estou falando do que eu ouvi, isso é sério e é importante, mas eu acho que demandaria uma fiscalização, uma ação do Estado para avaliar isso, mas nós temos visto aí uma degradação tremenda dos serviços da Supervia. E aí eu ouvi coisas do tipo assim, ah, quando eu estava fazendo manutenção do trem, eu tinha que buscar uma escova no lixo para que aquele trem funcionasse, para que aquele trem voltasse à linha. Eu tive que adaptar uma catenária, eu tive que fazer alguma coisa que não é o melhor procedimento técnico para que tivesse trem para rodar. Então, nós, metroviários, não queremos que isso aconteça no metrô. Nós não queremos. O metrô, durante o tempo que nós fomos, trabalhamos, fizemos a manutenção e a operação do metrô, todos os anos que eu trabalhei lá, até 98, antes da privatização ou da concessão, eu ouvia dizer, e isso foi documentado, que o metrô do Rio de Janeiro era o melhor serviço público do Estado. Ele já não é. Já não é. Mas ainda não está nas condições que a gente vê a supervivência. E eu entendo que o nosso trabalho é fundamental para que ele não chegue a esse ponto. Então, quando a gente vê o que está acontecendo na Rio Trilho, estão querendo nos demitir, o que eu acho até que deveria ter um processo de concurso público, trazer os melhores profissionais que fosse possível, transferência de conhecimento, uma coisa decente, não. A empresa que hoje quer nos demitir, demitir 66 trabalhadores, contratou 70 trabalhadores estacuados. Eu não sei com que salário, não sei se eles têm alguma especialização, eu não sei por que eles estão lá e em que funções estão, mas existe até um documento que eu li que foi da própria empresa quando no processo de retorno ao trabalho presencial, a empresa informou para a justiça do trabalho que tinha 70 funcionários extraquados. Então, nós temos, e tinha 290 e poucos funcionários concursados ou antes do concurso, que, pelo que eu entendo, têm os meus direitos legais. Então, o que acontece? Estão tirando as pessoas que têm real conhecimento que quem não fez o concurso que entrou na empresa antes desse concurso teve que fazer um processo seletivo tremendo. Eu me lembro quando eu fui admitido na companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, nós ouvimos do presidente da então a seguinte frase, se você chegou aqui, você faz parte da elite técnica do Rio de Janeiro. Então, nós fomos admitidos através de um processo seletivo extremamente rigoroso. Nós, nesses 40 anos, nos dedicamos à empresa, aprendendo, continuamos estudando, melhorando. Eu me lembro que só em um sistema eu fiz um ano de curso com os franceses. E agora, esse conhecimento que a gente aplica no dia a dia, que deveria ser transferido para outras pessoas e não se leva menos de dois anos, quiçá cinco, para que uma outra pessoa que já tenha um conhecimento prévio, que já seja qualificada, possa adquirir o conhecimento que nós temos para transferir. E aí, de repente, nos jogam fora e coloca quem? Quem que vai ter esse conhecimento para nos substituir? Então, se coloca em risco a segurança, realmente, da população, se coloca em risco um patrimônio de 20 bilhões, simplesmente porque alguém resolveu fazer alguma atitude sem o mínimo planejamento. Eu não consegui entender até hoje esse processo de demissão. Não só porque ele é um processo de demissão, mas principalmente porque é sem planejamento, porque ninguém sabe por quê, qual a meta que se quer atingir, o que se pretende com essas demissões, a não ser que 70 pessoas entraram e que essas pessoas entraram sem concurso público porque são extraquadas. Então... Comple, por favor, José Marcos. Completando, eu utilizo esse momento para denunciar isso e para explicar isso, que essa mão de obra da qual eu faço parte, que quer, deseja transferir esses conhecimentos para alguém que possa nos substituir, deseja ver a continuidade do seu serviço e deseja ver o metrô com a mesma qualidade ou muito próximo do que já foi e não quer, não espera nunca ver acidentes de proporções inimagináveis que possam atingir a vida das pessoas e também não quer ver esse patrimônio que nós ajudamos a construir ser jogado fora. eu agradeço a oportunidade. Obrigada, José Marcos. Eu quero reforçar aqui no chat os dois telefones do Gabriel Ferreira, que é a nossa advogada da Comissão do Trabalho, e da Lúcia Nogueira, a nossa secretária da Comissão do Trabalho, para que a gente possa organizar o GT e eu proponho quinta-feira que vem às 10 horas, que é o nosso horário de reuniões da Comissão do Trabalho, que a gente possa se debruçar e aí depois a gente define se por meio remoto ou presencial, esse GT se reunir para a gente pensar nos encaminhamentos propostos aqui e organizar uma ação mais efetiva, lembrando da sugestão de uma conversa mais próxima com o doutor Fábio, doutor Marco Antônio da Costa Prado, que é quem está diretamente envolvido na condução do caso, então chama a atenção aí das assessorias também do deputado Dionísio Lins que vejo aqui ainda acompanhando a comissão, vejo que a Flavinha está aqui também, então chamar a atenção para esse GT, a gente faz uma hora, uma hora e meia de reunião, acho que é o suficiente na próxima quinta-feira às 10 horas, que é o horário convencional da reunião da Comissão do Trabalho, para a gente pensar em ações concretas, mais ainda para reforçar essa luta que nos trouxe até aqui a essa audiência e basicamente pensar na proteção dos trabalhadores, proteção do trabalho dessas pessoas, mas também no impacto da sociedade dos pontos que vimos aqui. Quero também colocar, já como proposta de encaminhamento, chamando atenção para as assessorias aqui da Comissão do Trabalho, do envio, e aí se o deputado Dionísio Lins quiser também, acho que é importante, de alguns requerimentos de informação, eu pergunto se o representante do convênio da Rio Trilhos com a Getransp, está aí presente ainda, deseja fazer uso da palavra, porque acho que seria importante. Eu vi já a mão levantada aqui, Marcos, pode abaixar a sua mão, Evandro e Pratinha, e a gente caminha já para o encerramento dessa audiência. Então, adiantando aqui os encaminhamentos, reunião com o SGT, vi que o Elias também se colocou aqui como disposto a estar junto, quem mais estiver, por favor, acione os nossos assessores e solicitar o envio dos requerimentos de informação com a máxima urgência à Secretaria de Transporte sobre as demissões, perguntando se há um plano de ação da Secretaria também que envolva a Rio Trilhos, solicitando também informação sobre a presença ou não da Rio Trilhos na finalização das obras do Metro Gávea, querendo saber de fato sobre o processo de negociação em relação às demissões, se há aprovisionamento para o pagamento das rescisões contratuais, se há um plano de contingência, se há um estudo de impacto dessas demissões, enfim, só adiantando aqui e solicitando por fim todo o rol de convênios existentes entre a G-Trans e a Rio Trilhos. Então, esses são alguns dos encaminhamentos. Passo imediatamente ao Evandro, depois Pratinha e três minutinhos, depois eu passo de volta para o deputado Dionísio Lins e, em seguida, estarei encerrando essa audiência pública. Quem ainda não pegou o contato tanto da Lúcia quanto do Gabriel, olhe aí no chat e entre em contato, por favor. Gabriel, você já faz o grupo de WhatsApp, por favor, e já insere essas pessoas. Boa tarde. Eu sou Evandro, sou membro da comissão contra a demissão, fui também dirigente sindical na presidência do sindicato por dois mandatos e estamos saindo nessa briga. Eu acompanho tudo de perto até porque moro em Santa Cruz. Então, de Santa Cruz eu passo pelo problema da Supervia e passo pelo problema do metrô. O que está acontecendo agora é o seguinte, a decisão que foi tomada lá dentro é de demitir todos os cargos operacionais, todos os cargos operacionais que estão prestando serviço à agência reguladora nesses últimos 22 anos. O que nós não entendemos, que fica difícil entender, que se querem redução de custeio, a gente até entenderia. Por que não fizeram o PDV? Se fizeram o PDV, muita gente tem interesse disso aí. Elas não fizeram nada, estão demitindo pessoas com experiência de muito tempo. Eu, por exemplo, entrei antes da inauguração, entrei em 78 na empresa, a gente fez um monte de curso trabalhando junto e agora estão demitindo todo mundo sem direito a absolutamente nada, sem assistência médica e contratando pessoas, contratando pessoas desta queda. Uma coisa que eu sempre bati e continuo pensando nisso, tem uma lei federal que é a lei das estatais. A lei das estatais preconiza que a pessoa para ser dirigente do Rio Trilhos ou de empresas estatais tem que ter pelo menos quatro anos de experiência na função e dez anos de experiência de conhecimento do que a empresa faz. Todos que foram contratados, todos que foram contratados não se encaixam nessa lei. Isso é uma coisa que eu sempre reclamo sobre isso, porque agora com essa questão da Petrobras, que eu contratar esse rapaz lá, o secretário do governo federal, falaram que ele não se encaixava porque ele não tinha dez anos de experiência. Todos que foram contratados nos últimos anos para comandar o trilho, para comandar a Central, não atendem os requisitos dessa lei. Não tem dez anos de experiência em transporte sobre o trilho e não tem quatro anos de experiência em empresa correlata. Todos, exatamente todos. Então, por que essas pessoas estão sendo contratadas? A informação que nós temos lá foi feita um pacote entregar isso a um deputado estadual. Eu não sei qual é, e esse deputado estadual nomeou uma pessoa dele e alguém deu uma ordem. Quem deu essa ordem para demitir as pessoas? Num ano eleitoral, para acabar com a fiscalização da agência, a agência sem o nosso trabalho não tem como funcionar e, pelo que nós sabemos, o plano de recuperação fiscal do Estado não permite que a agência abra concurso. Então, agora, dia 27, o contrato vence, se até lá não for renovado, a agência fica sem pé e sem irmão para trabalhar. E quem está dentro lá da Rio Trilhos não conhece nada, absolutamente nada. Nós tínhamos um gestor do contrato que era o nosso gerente, que é uma pessoa que tinha mais de 40 anos de experiência. Colocada agora no lugar uma advogada que não sabe nada de nada de nada e já falou que ela não quer saber de nada. Está lá só para ganhar dinheiro. Todo mundo lá é assim, foi contratado agora, não quer discutir nada, só quer só ganhar dinheiro. Então, essa é uma grande preocupação, eu acho que a gente tem que colocar isso, levantar isso como está sendo levantado, com o seu apoio, deputado, isso é muito importante para a gente, com o apoio da Assembleia Legislativa. Agora, quem deu essa ordem? Quem deu a ordem para demitir? Foi alguém do Estado. Quem foi lá dentro colocada por um deputado não tem autonomia para fazer isso sozinho. Alguém está por trás dele apoiando ele para fazer isso. Por que demitir as pessoas? Eu tenho, fazendo 44 anos de casa, nós precisamos da assistência médica, nós temos na categoria mais de 30 pessoas com tratamento de câncer, com hemodiálise, se perder assistência médica, não assistência médica com a meca-pênica, mas se perder, fica completamente abandonado. Isso que eu gostaria de falar, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Evandro, a gente deu mais um tempinho, porque você também é da comissão, né? Contra as demissões, então era importante te ouvir com mais cuidado. Eu pergunto se esse FGOV que está aí, suporte, é do governo, está escrito FGOV suporte. Olá, boa tarde, nós somos da comunicação social, estamos transmitindo para o YouTube da comunicação social aqui da LEC. Ah, sim, eu vi GOV, eu falei, opa, que bom, o governo apareceu. Obrigada, querida. Passo, então, três minutos para a Tinha, em seguida, a gente inseria, em seguida, deputado Dionísio, que logo após eu encerro essa audiência. Evandro e Marcos, podem abaixar a mãozinha aí, três minutos para a Tinha. Oba, boa tarde, boa tarde, deputada Mônica, deputado Dionísio, deputado eterno, deputado Gilberto Palmares. Estou aqui representando o deputado Eleomar Coelho, que está agora participando de uma outra audiência aqui da comissão de orçamento, ele não pôde estar presente aqui, mas trazer aqui a saudação do mandato do Eleomar Coelho a todos os trabalhadores, da Rio Trilhos. O Eleomar, que foi presidente em 2018 numa CPI aqui na LERJ, que a gente conseguiu conquistar duras penas depois de muitas reviravoltas políticas, jurídicas, e a gente conseguiu, o Gilberto Palmares fez um trabalho brilhante na vice-presidência, a gente conseguiu fazer juntos um relatório muito conciso de todo um diagnóstico, de todo o sistema de transporte do estado do Rio de Janeiro, e a Rio Trilhos, claro, teve um item importante desse relatório, a gente fez várias audiências sobre a Rio Trilhos, a gente, naquela época, a gente conseguiu ver, através da presidência da Rio Trilhos, que veio aqui, que a Rio Trilhos tinha 390 funcionários, mais de 120 cedidos para vários órgãos, e 60 cedidos, claro, para a Getransp, para poder fazer todo esse, ajudar em toda essa fiscalização de todo o sistema de transporte do estado do Rio de Janeiro. pena que a gente vê nesse governo e já nos outros governos um total sucateamento e isso que chega até aqui, isso que a Mônica aqui pela Comissão de Trabalho, que muito bem representa os trabalhadores, estamos nessa luta aí para tentar impedir essa absurda demissão arbitrária de trabalhadores técnicos que sabem tudo do sistema, isso que é o mais importante, para a gente saber como é que isso, o que a gente está acontecendo, a gente está vendo uma série de secretários entre sais, já foram 4 ou 5 secretários de governo, no mínimo governo Claudio Castro, que tem pouco tempo, então assim, não há nenhuma política decente para transporte e indicações totalmente, não é nem políticas assim, porque indicações políticas fazem parte da vida técnica também, mas indicações sem nenhum critério técnico, zero, quase que as raposas tomando conta do galinheiro muitas das vezes, ou gente para fazer nada, então assim, esse sucateamento da Rio Trilho, de todo o sistema de transporte do estado do Rio de Janeiro é uma política governamental, uma política de governo aqui no Rio de Janeiro e a gente tem que lutar contra isso, vamos lutar na política para derrubar isso, mas primeiro salvar aí, tentar salvar o emprego desses trabalhadores técnicos nesse momento que a gente vê o metrô, por exemplo, ali com a estação Gávea, préstida, literalmente explodir a qualquer momento, totalmente abandonado numa briga jurídica de concessionária com o governo, com o tribunal de contas, então aqui eu venho trazer aqui toda a saudação do gabinete do Eleomar Coelho, também estamos à disposição, Eleomar também faz parte ali da comissão de transporte, então quem a gente estiver junto também para ampliar esse debate para o transporte, como isso é uma política geral, mas sem desmerecer o ótimo trabalho que a Mônica está fazendo do emprego mesmo, da vida do trabalhador, do trabalhador contra a exploração aí das concessionárias também que querem tomar conta do sistema de transporte do estado do Rio de Janeiro e o poder público vai fazer isso, vai cada vez mais sucatear Rio Trilhos, tentar acabar com as empresas como a Rio Trilhos, a Central e várias outras para deixar a mercê das concessionárias tomarem conta, então isso que a gente não pode deixar e parabéns Mônica, parabéns aí, um abraço para o Dionísio, para todos os trabalhadores da Rio Trilhos, para o meu amigo Gilberto Palmares também aí, o relatório do Eleomar está à disposição para quem quiser, tem todo o diagnóstico da Rio Trilhos, então a gente vai passar depois aí para o gabinete da Mônica, para vocês também terem acesso a isso, obrigado gente, um abraço. Obrigada Pratinha, então é importante que o deputado Eleomar, que a sua assessoria acompanhe também, participe do GT, eu já ia te pedir para encaminhar o relatório, acho que a gente pode fazer um cotejo com o relatório e o que foi implementado ou não, nesses últimos anos, é importante, os relatórios de CPI são um mecanismo muito importante de memória e também de cobrança de denúncia e de anúncio, então esse relatório vai ser fundamental para a gente para fazer esse cotejo com os últimos anos e o que a gente está vivendo agora, o que foi ou não implementado, o que piorou, o que melhorou ou não. Então já passo imediatamente para o nosso queridíssimo deputado Dionísio Lins para fazer as suas considerações finais, as suas impressões, saúdo aqui a Valéria Mendes, metroviária, que está se colocando também à disposição para compor o GT, é importante as mulheres aí metroviárias também estarem nessa luta, estão na luta, mas estarem também nessa composição do GT para a gente ter um diálogo mais próximo e alinhar as ações. Então, deputado Dionísio Lins, sua saudação final, suas impressões, em seguida a gente estará encerrando a audiência. Muito presente, com muita honra, quero cumprimentá-la pela bela paixão, cumprimentar o Pratinha representando a Leonar, nosso queridíssimo companheiro, cumprimentar o Paulo Frias, a todos que aqui são nessa bela audiência. Dizer o seguinte, é de se lamentar, a Rio Tênis ontem recebi um servidor com trinta e tantos anos de casa, servidor, sempre na área da fiscalização, um servidor de atos republicanos, que infelizmente está no Estado. O que estão fazendo com a Rio Tênis é de se lamentar. Eu não sei de quem é a pasta, qual é o colega que está com essa pasta. Eu só sei dizer que o governo está levando um soco no estômago nessa administração que está sendo na Rio Tênis. Eu tinha até pouco tempo, o ex-deputado Edézio, um deputado constituinte que era diretor de patrimônio. E ele já não adentava com aquele momento político, mas que era um momento mais disciplinado. Então, hoje o que a gente vê é se tirar servidor com experiência profissional de 20, de 25, de 30 anos para colocar pessoas que nada tem a ver com o segmento. É natural que política a gente sabe que ao se ter uma autarquia, ao se ter uma companhia mista, o político normalmente mexe. Na verdade, a gente tem que conduzir ao nosso modo. Entretanto, tirar funcionários qualificados para colocar pessoas que não sabem nem o que quer dizer, criam trilhos, que não conhecem da área de transporte. Isso é cruel. Eu quero dizer, presidente, que eu estou às suas ordens para que tirem uma pauta disso. Quero assinar em conjunto, quero fazer denúncia ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público de Cidadania, quero assinar em conjunto que decidimos nesse momento. A doutora Flávia Guiá para acompanhar para que a gente em conjunto cesse os efeitos da injustiça eleitoral que está ocorrendo nas nutricos. É um absurdo o que está se fazendo nas nutricos. Eu acho isso um escândalo. Tirar servidor que conhece a pasta para adotar clientelismo, colocar pessoas que nada tem a ver numa área que precisa se salvar, áreas cheias de problemas, áreas com contenhora trabalhista, e aí sucateando, acabando sucatear tudo. É derrota. Presidente, eu estou para o seu lado, tiro uma pauta, eu assino que a senhora encaminhar para que a gente denuncie e peça socorro ao MP, porque não pode continuar isso que está ocorrendo lá. Tenho dito, muito obrigado, presidente. Muito obrigada, deputado Dionísio, vai ser muito importante a presença do seu mandato, da sua comissão, na pessoa da Flavinha, que é de uma extrema competência, não é à toa que está aí ao seu lado, para também nos auxiliar nessa construção com os trabalhadores e trabalhadoras que foram alvo dessa arbitrariedade, acho que tem muitos caminhos atropelados, deputado Dionísio, acho que é legítimo que se renove quadros, é legítimo que se garanta cada vez mais a melhoria das empresas públicas, mas o que está acontecendo aqui não é isso, a gente vê trabalhadores acima dos 60 anos que são extremamente capazes, que têm capacidade técnica, a gente ouviu José Marcos, que tem um carinho pela empresa, que tem responsabilidade com os equipamentos com o que trabalham, e mais do que isso, sabem da responsabilidade de que estão fazendo um trabalho para garantir o transporte de vidas. quando a gente vê um acidente no trem, a gente fica sempre imaginando, né? Então, a gente não quer que ocorra coisas como essa na nossa rede de transporte sobre trilhos, a gente não quer que aconteça a indignidade que vem sendo alvo, os trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, acho que esse grupo de trabalho vai ser muito frutuoso e a gente vai conseguir encaminhar ações muito concretas, acho que o relatório da CPI vai ser fundamental para nortear também esse trabalho e que a gente consiga, né? Avançar aí com esses encaminhamentos e garantir a manutenção dos empregos, a dignidade dos trabalhadores e uma empresa que trabalhe, que funcione, porque eu fico pensando o seguinte, deputado Dionísio, se você é um empresário, se você é um gestor público, você quer que a sua empresa seja a melhor, porque você vai ter mais retorno financeiro, né? De retorno de imagem, né? De reconhecimento da sociedade, do trabalho que é executado. Então, o serviço público tem que ser a mesma coisa. Então, eu não entendo uma gestão que queira, né? Está aí pretendendo ter continuidade que faz uma arbitrariedade dessa. Não, então, e conto com vossa excelência, deputado Dionísio, até para uma reunião com o governador, com o secretário de transportes, com uma comissão dos trabalhadores, né? Que seja mínimo uma representação da central cíntica, para que a gente possa sensibilizar o governador do estado e o secretário de transporte nesse tema. Conto com a sua articulação, com a sua intervenção e também dos demais parlamentares dessa casa. Bom, eu encerro aqui a nossa audiência agradecendo imensamente a presença de todos e todas. muito obrigada pelas intervenções, foram todas muito importantes e muito qualificadas e a gente se encontra na quinta-feira que vem, às dez horas da manhã, a gente vai avisar no grupo o local, né? Aqui na casa, aqui na Alerj, ou de modo remoto para facilitar para todo mundo. Então, muito obrigada a todos e todas que a gente avance aí na luta em defesa da classe trabalhadora, em defesa da qualidade de vida do povo fluminense e que a gente siga firme e com muita esperança. Bom dia a todos, todas e todos. Bom dia, deputado querido, bom dia. Seguimos firmes!